Fala galera, Sam aqui com vocês e bem vindos de volta no Subnate Cabelo Zero Explode o like aí se você tá gostando dos vídeos e vamos que vamos continuar as nossas aventuras Galera, seguinte, eu tava armando um pouquinho aqui ó, consegui já o... Consegui... Consegui a prata New creature discovered, não, é almoço Almoço, almoço Galera, deixa seu like, se inscreva no canal, me siga lá no Facebook, live todos os dias lá Preciso de apoio todos lá, quem puder, claro, quem não quiser também Galera, quem usa celular e tá usando 3G, é de graça né o Facebook Não é? Não é, não é de graça, é de graça né? Não paga, então assista lá, custa nada, 19 horas Todo dia, certeza 19 horas Ahn... O que que eu ia fazer? Garrafinha, garrafa A garrafona, que que falta? Vidro, vidro Beleza, vidro tá na mão Agora é só tirar a garrafa daqui galera Aí a gente bota aqui, pra gente não morrer de novo tá? Não vou morrer de novo não Aí! Super reservatório de ar Fechou, maravilha Como que estamos oxigênio? Agora da pra descer lá galera, comer os dois peixes aqui Fez 3 3 de vez galera, seguir esses canos aqui Mais cristal Quarto Eu chamo de cristal, galera Eu chamo de cristal Aí, quem joga sobrenode cabelozeiro Você também aperta shift na hora de acelerar? Eu fico apertando shift, galera Sendo que não separa nada Eu tava querendo achar mais coisas aqui, galera Nesses buracos aí Boa É, eu vou continuar na direção do vulcão ali Pra achar o último pedaço dessa nave espacial, galera Nave espacial, nave mergulhial Será que esse aqui não é o pedaço dela, não? É o pedaço dela sim, cara Warning, passing 100 metros Oxygen efficiency decreted É o último pedaço, eu acho Acabou, já pegamos Por que ele não fez barulho? Tô mais rápido do que você, hein, Jogo Eu tô sabendo das coisas antes dele, galera Cadê o oxigênio, mano? Cadê as garrafas? Pra respirar Ah, velho Vou morrer de novo, não Eu vou morrer de novo, não, meu parceiro Mesmo com 100 de oxigênio Eu fico com medo, galera Talvez tem mais coisas por aqui Tenho certeza Cadê as coisas? Não quero ir lá direto no alienígena, galera Baia de veículos já tem Tá, oxigênio tá aqui embaixo Sai daqui, o bicho chato Sai daqui, o bicho chato Parece porco, cara Atrás de nós Continua me mandando pro alienígena, galera Alienígena roubador de corpos Acho que é só com ele que começa a aventura de verdade, né Vambora Desesperado, desesperado Me ajuda Me ajuda Ah, morrer Me ajuda Vamos ver a alienígena, galera A alienígena Caraca, faz tempo que eu não me empolguei a gravar assim os vídeos, não, galera Faz tempo Não vou mentir pra vocês, não Tô empolgadíssimo Gravar vídeos Cheguei Já parou de fazer barulho? Robôzinha Escanhar Olá, é alguém lá? O que é tudo isso? Can you mention see storage medium? Eu posso te ajudar melhor se você te mostrar Se nós pudermos mostrar, nós não precisamos de storage Você quer dizer que você não tem uma presença física? Você é um deles? Um arquiteto? Storage medium, identificado Nós vamos ter perdido neles que encontrarmos um universo Você pode me ajudar? Você pode usar meu PDA para storage? Você não vai ter o grupo de portos Você não vai ter o grupo de portos Você pode usar o sistema de portos Altera? Não, o equipamento eu já está... Deixado Você tem que fazer Deixado Quanto tempo você já está aqui? Deixado 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 de portos Deixado Nós podemos falar mais antes de transferência está completada Ah só vai, só vai. Ladrão de corpinho, vai. Caraca, hein? Por que estava dentro da sua cabeça? Aconteceu sim, moça. Para de ser imbecil. A alienígena entrou em você, cara. Qual foi? Fala tu, galera. Imagina uma experiência dessas. O cara chegou no ponto que não precisa mais de corpo, cara. E a moça está aqui reclamando. Ser humano é muito... Vou estar atrasado, não avança o ser humano. Não quero evoluir. Daqui a pouco vai virar... Sabe dinossauro? Tem lá no arco. Quem entendeu entendeu, quem não entendeu. Entendeu, galera. Vamo que vamo, né? Vambora, galera. Não quer escanhar o avô da criatura? Ah, agora ficou curioso. Já era. Não quero mais. Caraca, já oxigênio assim. Ah, é 200 metros, né, galera. Não temos rebreather aí. Complica. Sem rebreather, é complica, galera. É complica. É complica. É complica. Sem rebreather, é complica. Aqui é mais complicado ainda. Quero já começar a fazer base, galera. O que é isso? Cara, meu som está errado. Parece que... Não está 3D, não está 2D. Acabou. Meu som está errado, galera. Deixa eu ver. Só... Só para ter certeza, galera. Geral. Teclado. Gráfico. Deixa. Esquece. Ia ver se estava... 2.0. Aê. Purata. Purata. Precisamos fazer esse negócio para mergulhar, galera. A maquininha. Vamos focar na maquininha agora. Fala comigo, alienígena. Alienígena avançado. Podia ter um jeito de falar com ele. Falar com ele. Seria maneiro, hein. Que isso? O cristal caindo. Está sobrando cristal aí, cara? Ó, temos que fazer a baia? A baia? Que se chama? Baia? Ah, tu acha que eu não... Não sou um cara preparado? Sou preparado sim, cara. Ahn... Cara, acho que a... O que é aquilo? A gente não foi para lá, né, galera? Calma aí. Ou fomos? Sinalizador. É bom ter. O que é? 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 Queria saber? Queria saber? Saber... Se tem mais coisas aqui. Sem um bicho explosivo. Sem um bicho explosivo. Sem um bicho explosivo. Pelo amor de Deus, cara. vermelho, né? Carma. Calma que é do passo. O computador de bordo. Não me assusta só. Tem vulcão aqui... Essa baia eu já peguei, galera. Queria pegar o laser, alguma coisa. Mais avançada Canhão de poço Propulsão Canhão de propulsão Esse bicho explosivo é chato, né, galera? Essa aqui, ó Cortador a laser Essa aqui que eu tava querendo Mas temos que completar São três pedaços, galera Oxigênio por aqui Vem, cara Onde é que tem mais pedaços desse aqui, irmão? Quero o terceiro pedaço Real, real Pise, pise Cadê o terceiro pedaço? Aqui, ó Aqui, ó Chama, galera Vai Vai, 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 vai Maravilha, agora vaza pra casa Ui, meu Deus do céu Tô perdido Deixa eu subir, né, galera? Vai abrir não, oxigênio? Sobe, 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 sobe Ah, a gente chega, a gente chega Sessenta metros Tá, tá, tá Vinte e seis Chega, né? Chega? Chega, chega, chega Chegamos Simbora, volta pra base Conseguimos cortar do laser Conseguimos a cabine Conseguimos muita coisa, galera Isso aí é bom Isso é maravilhoso Só depois de quatorze minutos De estrela do segundo vídeo Já estamos com como? Bolados, galera Caraca, a gente tá longe da base, hein? Caraca Esse bicho, ele morde, esse bicho Eita Na nossa frente Ele foi comigo na nossa frente, galera Ô, louquinho meu O que a gente precisa é Construir Tem que construir, galera Mas aí precisamos de mais indícios Umas guia Coisa guiando a gente Sabe Coisa guiando a gente Coisa que não tá acontecendo Aí, ó Alô Ah Ah Uh-huh Para ir, nós precisamos de um corpo adequado para transferir. Por que você continua dizendo ''we''? Quantos de vocês estão lá? Um de nós e todos nós. Nós não pensamos de nós mesmos como individuos. Distintos. Por que você não começa a me dizer quem você é? Você pode apontar seu código de sede para a minha designação de espécie. Por favor, me chamem Al-Anne. Minha vida toda eu estou morrendo para me encontrar um alien espécieiro de espécieiro em perto e você me diz que seu nome é Alan? Isso é insuficiente? Alan. Alan. Você chama nós arquitetos. A pre-cursor race? Mas... O que você está fazendo aqui? Isso é uma história longa. Talvez você preferir se concentrar em uma construção de um novo sistema de sede para que eu possa transferir. Sim. Tudo bem. Absolutamente. Como conseguiremos você sair da minha cabeça? Eu coloquei a informação para a sua data. Você vai precisar encontrar os componentes necessários. Alguma ideia de onde eu posso encontrar eles? Isso não é claro. Eu não tenho sido descoletado da minha rede por tanto tempo que eu não posso encontrar o coral. Bicho inútil. É, eu perdi aquele coral galera. Era para ter bastante aqui e perdemos na morte. Na morte desnecessária! O que aconteceu com a gente galera? Como foi desnecessária? A gente tem que voltar para lá. Tem que voltar a pegar mais. O que que é isso aqui? Prata. Prata é bom. Cristal também. Mas muito cristal também não é muito bom não. Eu estou perdido de novo cara. Nunca consigo chegar lá na moral. Ah, mas eu passei por aqui naquela hora. Será? É rapaz. Onde que eu estou indo galera? Estou indo para algum lugar, não sei para onde. Correcto, mas não é possível. Eu vou encontrar outros templos. A gente tem que ir embora. Não pulindo que algum lugar, não é para o outro lado. Estou indo para cá, não é ? Não é? É o que eu acho Knox. O que eu acho que é? Eu peguei a máscara pelo menos, bater boneco de neve sem pegar a máscara galera. Olha, peguei a galera. Os pesquisadores estão tentando me encontrar. Lixeira, nem vou usar essa porcaria. Sala grande. New blueprint synthesized. Como assim, irmão? Caraca, sala grande. New blueprint synthesized. Motivational posters were banned from Zenaworks following a lengthy discussion at the annual company retreat three years ago. This poster is technically contraband. Calma a boca, moça. Posso ter proibido. New blueprint synthesized. Moça chata, né galera? New blueprint synthesized. New blueprint synthesized. New blueprint synthesized. Potato. Potato. I miss that fluffy little couch walrus. Lamei batata? Caraca, tem tudo aqui irmão. New blueprint synthesized. Sala de controle. Caca, eu tô estudando um monte de coisas aqui galera. New blueprint synthesized. Nessa capa inteira não dá pra estudar não? Máquina de filtragem de água. Quem diria? Sóyou, Caca. A gente tá na…! ыеightly. Onew blueprint synthesized. New blueprint synthesized. New blueprint synthesized. Call 3. Arvore Lampião. Inventário cheio. Tá fazendo o que? Enchendo a água? Enchendo o que exatamente? A comida. Caraca, ela enche bastante comida, galera. Podia levar pra plantar, né, cara? Vou levar. Cúpula de vidro? Maluco! Acharmos muita coisa, galera. Cafeteira. Cafeteira. Aposto que eu não quero mais, não. Acho que foi tudo. Não. Meu parceiro, que eu passei pente fino aqui. Eu passei, galera. Fala tu. Construtor? Já tenho o construtor. GG, galera. Traz de camarão. Apareceu alguma coisa pra estudar, não apareceu? Cala a boca, moça. 2 de 4? Caraca. Tem que achar mais, cara. Calma aí. Tô congelante, cara. É sério? Vou do lado das plantas, galera. As plantas vão me esquentar. Esquenta aí, esquenta aí. Obrigado. Eu tenho que lembrar como eu cheguei até aqui, né, galera? Caso eu tenha esquecido alguma coisa. Foi pelo gelo, né? Deixa eu ver onde que eu tô, mais ou menos. Na hora que eu me perdi, depois dessas plantas aqui, ó. Tem esses negócios aqui descendo. Aí, GG. Agora é só fazer aparelho pra construir, galera. Aí no próximo episódio já começa a construir nossa base. Vou fazer uma gigantesca, cara. Aquela sala grande que eu peguei. Aquela é maneira, galera. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. É perto, cara. Tô, sai. Sentido contrário mesmo. Pra cá. Como eu não tenho bússola ainda, galera. Aí fica difícil. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tô curtindo. Tô vendo que vai dar bastante aventuras, cara. E, chip de computador. E, foi buscar aquele negócio e eu esqueci, galera. E, foi buscar aquele negócio e eu esqueci, galera. Mas, beleza. É isso aí. Tamo junto. Poster. Até o próximo episódio. Grande abraço e seja feliz. Me siga no Facebook.